Eu Choro Quando a gente está amando alguém A gente fica sensível Por qualquer coisa chora Chora de alegria quando chega E de tristeza quando vai embora Quando a gente está amando alguém A gente fica sensível Por qualquer coisa chora Chora de alegria quando chega E de tristeza quando vai embora Eu Choro, Eu Choro Eu Choro por amor Tem alguém que diz que não chora Mas um dia vai chorar Quando encontrar um alguém para amar Eu Choro, Eu Choro, Eu Choro por amor Tem alguém que diz que não chora Mas um dia vai chorar Quando encontrar um alguém para amar Chora sim, bebê Corre o show Quando a gente está amando alguém A gente fica sensível Por qualquer coisa chora Por qualquer coisa chora Chora de alegria quando chega E de tristeza quando vai embora Tem gente que me chamam de bobo E outros que me ignoram Mas eu tenho a certeza E todos que amam Chora Eu Choro, Eu Choro Eu Choro por amor Tem alguém que diz que não chora Mas um dia vai chorar Quando encontrar um alguém para amar Eu Choro, Eu Choro Eu Choro, Eu Choro por amor Tem alguém que diz que não chora Mas um dia vai chorar Quando encontrar um alguém para amar Música Estou precisando de um alguém pra dar uma sacudida na minha vida Estou precisando de uma pessoa pra dar sentido às músicas sofridas Não é que tá ruim, mas que tá bom, tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sofrer, a vida tá difícil de viver Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é regulado E a minha mente desarrume, amor que deixa a perna bamba o coração de quadro Alô Zé de Fita, meu parceiro, tamo junto Mas não é que tá ruim, mas que tá bom, tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sofrer, a vida tá difícil de viver Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é regulado E a minha mente desarrume, amor que deixa a perna bamba o coração de quadro Eu quero crise de ciúmes, daquelas que até o perfume é regulado E a minha mente desarrume, amor que deixa a perna bamba o coração de quadro Alô Alex C2, moral de jazerim Alô Alex C2, moral de jazerim Ai meu Deus, tô no chão ao vivo pra você Essa é demais Estou a noite de duas horas E saindo uma minha caída O meu já tá na perna Só aperta a lua e eu te que lida Me vê Uma dose pra mudar minha vida O melhor que você tem Prazer Se com inspiração e hoje falha é no fim Só me pulo assim que falta Pra completar essa chamada Retende aí Você tá recaída, só lhe canta aí Não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu ouvi Você me chama de vizinho Estou a mais de duas horas Ensaindo uma minha caída Ensaindo uma minha caída Número já tá na tela Só me pulo assim que lida Me vê Uma dose pra mudar minha vida O melhor que você tem pra ver Se com inspiração e hoje falha é no fim Se com inspiração e hoje falha é no fim Não tô nem aí Não tô nem aí Se salvou meu nome assim Não tô nem aí O importante que eu ouvi Você me chama de vizinho Atende aí Você tá recaída, só lhe canta aí Não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante que eu ouvi Você me chama de vizinho Você me chama de vizinho Você me chama de vizinho Ai meu Deus Ai meu Deus Tô em um show Ao vivo pra você No começo eu não entendia Mas era só cama Não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não está mais aceitando Só a metade desse seu te amo É uma ciumeira atrás da outra É que divide seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Que dividiu seu corpo e sua boca É uma ciumeira atrás da outra Que dividiu seu corpo e sua boca Tá porque eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra É uma ciumeira atrás da outra Que dividiu seu corpo e sua boca É uma ciumeira atrás da outra 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 Me pega e bagunça meu cabelo Te fala sussurrante meu ouvido Que vai fazer amor comigo Ai meu Deus! Derrama banho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando os fogos O som ligado abaixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça meu cabelo Te fala sussurrante meu ouvido Que vai fazer amor comigo Ai meu Deus! Estou em um show ao vivo Pra você se apaixonar Ai meu Deus! Estou em um show ao vivo Vem, vamo, vamo! Estou em um show ao vivo E eu nem me disse a Deus Nem me despediu Me trocou por outro amor inventado Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Estou em um show ao vivo Que vai nas paredes eu te amo amor E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que vai nas paredes eu te amo amor Olha a pegada do Tonho Olha o show pra você É complicado O mistério se usa pra essa corda sem você Sonhar com seu sorriso e não poder te ver Rolar de madrugada na cama vazia Não é complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Se a distância perde da gente tá perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que ela saiu Que nem me disse a Deus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que vai nas paredes eu te amo amor E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que vai nas paredes eu te amo amor Vem na pegada Vem na pegada do Tonho Olha o show pra você Ai meu Deus Eu sou o show pra você Eu sou o show pra você Sou filho do mar Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Agora escute o que eu vou dizer Filho do mato Eu venho da roça Meu papai vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor E nem topo de dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu quero é você Ela chorou no meu peito E me disse vaqueiro O meu pai adotou Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Ai meu Deus Esse é a pegada Que tu é no chão E pega na fone Essa boba é meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Agora escute o que eu vou dizer Sou filho do mar Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mães já grossas Eu não sou doutor E nem topo de dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai adotou Advogado e engenheiro E ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu quero é você Música Música Ai meu Deus Põe um show Eu vivo pra você Ai já coração Meu amor já existia Eu já sabia Eu já queria Desejava Sonhava Tanto tanto um dia Anteio Um amor como você Plana todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a saudade E trocar por uma paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Sempre a te esperar E noite de dia Com esta vida vazia Sem te amar Música Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Quando o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que Você me faz Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que Você me faz Ai meu Deus Foi um show Ao vivo Pra você se apaixonar Amor já existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor Como você Pra amar Todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar por uma paixão Eu só não queria Agonia De estar Madrugada fria Sempre a te esperar E noite de dia Com essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você Soubesse O que aconteceu Quando o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço a saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais E eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Ai meu Deus Tô em um show Ao vivo Mesmo ardente como o sol Meio abraço quente A meu lençol O tempo não passa sem você O custo que custa te espero E quando te encontrar só quero A paz da vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Tanto assim do amor Como você Não importa só o tempo vai dizer Mas o chamego é bom demais Adoro a mão de vida e paz Você é especial Você é especial Eu não virei carnaval Você é nossa dez não tem igual Você quer me dizer, você paga e tem que saber Tanto por você Tanto por você Tanto por você Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Meio abraço quente A meu lençol O tempo não passa sem você O custo que custa te espero E quando te encontrar só quero A paz da vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor Como você Não importa só o tempo vai dizer O nosso chamego é bom demais Adoro a mão de vida e paz Você é especial Eu não virei carnaval Como você é nossa dez não tem igual Você quer me dizer, você paga e tem que saber Eu não virei carnaval Como você é nossa dez não tem igual Você quer me dizer, você paga e tem que saber Eu não virei carnaval Nada morrer sem raiz E o momento é amar e ser feliz Eu não virei carnaval 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 Chega não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Quem mandou conhece Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Alô meu amigo Eu não virei carnaval Meu amor será cheio Mas a vida era vazia Eu não virei carnaval Eu não virei carnaval Se a gente vê depois Se eu não conhece Pois Mas tudo que eu tinha Meu amor será cheio Mas a vida era vazia Ai meu Deus Foi um show Alvo e vou É segunda-feira Olha só no que deu E esse da 100 E esse do preto Zera com o meu Paguei tratador E também a ração E não ganhei nada Nem um trofãozinho Que situação E a mulher no ouvido Matando eu parar Lembrando que eu tenho Mólicodos pra pagar E eu seria rico Se não fosse a maquejada Além do meu cavalo Eu não tenho mais nada E eu paro e penso Em deixar esta vida Mas todo final de semana Tem corrida Tô nem a rir Eu vou é correr boi E eu vou checar E o prego Mas a gente vê depois Se eu não conhece boi Mas tudo que eu tinha Meu bolso era cheio Mas a vida era vazia Vem aí Eu vou é correr boi Eu vou checar E pra com o resto A gente vê depois Se eu não conhece boi Faz tudo que eu tinha Meu bolso era cheio Mas a vida era vazia Música Música Vou deixar a cidade Vou morar no mato Bota meu chute Pelo cheiro do gado Minha casa da praia Vou botar a renda E o escritor agora Vai ser na fazenda Usar chato a rotina Permeira de vão Mandar o meu piano Pelo violão Lançar com o rock ao lado Bebendo gachaça Acordar agarrado Uma vaqueira massa Tô comprando gado Tô comprando gado Tô comprando gado Vou deixar a cidade E vou morar no mato Bota meu chute Pelo cheiro do gado Minha casa da praia Vou botar a renda E o escritor agora Vai ser na fazenda Usar chato a rotina Permeira de vão Bota meu piano Pelo violão Lançar com o rock ao lado Bebendo gachaça Acordar agarrado Uma vaqueira massa Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Falar um bocabal Entrando a vida de vaqueira Essa é a minha vida agora Que eu não abro mão Que eu vou pra vaquejada Acabou, tá bom no chão Eu tô comprando gado Vou virar fazendeiro Falar um bocabal Entrando a vida de vaqueira Essa é a minha vida agora Que eu não abro mão Que eu vou pra vaquejada Me explica o chão Falar um bocabal Ai meu Deus Ai meu Deus Tô em um show Ao vivo pra vocês Tô em um show Logo eu que tenho o coração brindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo E olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Vejo um dia de mim Que só sabe me pisar Mas sei que isso é bom É bom pra saber Que eu não devia acreditar em você Olha como eu tô agora Só pode dar uma viola Que só vou parar Se o tom no tubo a me expulsar E eu que não bebi Agora estou bebendo E eu que não sofri Agora estou sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não tá me querendo Eu que não bebi Agora estou bebendo E eu que não sofri Agora estou sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não está me querendo Ai meu Deus Só em um show Ao vivo Pra você Logo eu que tenho Coração brindado Logo eu que não me apego A ninguém De repente tudo Vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Vejo o dia de mim Que só sabe me pisar Mas sei que isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria acreditar em você Olha como eu tô agora Só pode a raviola E só vou parar Se o tom no tubo a me expulsar Eu que não bebi Agora estou bebendo Eu que não sofri Agora estou sofrendo Ligando pra ela Ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não está me querendo Eu que não bebi Agora estou bebendo Eu que não sofri Agora estou sofrendo Ligando pra ela E ela não tá me atendendo Querendo voltar E ela não está me querendo Eu me engrandei com ela Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Outro dia ela dizia que me amava Que eu era o grande amor da sua vida E tinha orgulho de ser minha namorada Quando a esmola é grande o sol do desconfia Passando o tempo foi ficando diferente Já não havia mais meu bem nem meu bem Quando dizia que me amava era mentira E na verdade ela nunca amou ninguém Quando dizia que me amava era mentira E na verdade ela nunca amou ninguém Eu me engrandei com ela Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Todo dia ela dizia que me amava Que eu era o grande amor da sua vida E tinha orgulho de ser minha namorada Quando a esmola é grande o sol do desconfia Passando o tempo foi ficando diferente Já não havia mais meu bem nem meu bem Quando dizia que me amava era mentira E na verdade ela nunca amou ninguém Quando dizia que me amava era mentira E na verdade ela nunca amou ninguém Eu me engrandei com ela Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Eu me engrandei com ela Eu me engrandei com ela Era tudo ilusão e no lugar do coração ela tem uma pedra Ai meu Deus Eu me engrandei com ela Música Ai meu Deus, tô em show a um vivo Música Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fecho a vestibar Para curar as mágoas com o kerosene Vou beijar um desconto, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco Enquanto você não volta, eu vou largar das praças Vem com o sentimento que nunca se acaba Vou beijar um desconto, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco de faca Enquanto você não volta, eu vou largar das praças Vem com o sentimento que nunca se acaba A falta de você Bebida não elimina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto E aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão De arrastar os difre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando este bar Para curar as mágoas com o queroncene Vou beijando esse gol, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu vou largar nas traças Faldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse gol, abraçando as garrafas Se não é companheira nesse iscafaca Enquanto cê não volta, eu vou largar nas traças Pobre do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida é feminista Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Uma noite especial para o meu empresário Zé de Tita Tamo junto, irmão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vão me merda as pinhas do velho Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão E uma tragédia Vem me acontecer E o espinhaço do velho Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão E uma tragédia mesmo aconteceu E o espinhaço do velho começou a endurecer E o espinhaço do velho quebrou 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 Ah, meu Deus! Vão me ver o espinhaço do velho Tõe o show E o espinhaço do velho quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma tragédia mesmo aconteceu E o espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma tragédia mesmo aconteceu E o espinhaço do velho começou a endurecer E o espinhaço do velho quebrou O espinhaço do velho quebrou Quebrou o espinhaço do velho quebrou Quebrou o espinhaço do velho quebrou Olha o pegado do sonho Ao vivo Tõe o show E o espinhaço do velho quebrou E o espinhaço do velho quebrou